É post-it ou é arte? Algo que pula pra fora de você. Você para em frente a uma obra de arte e alguma coisa dentro de você se mexe. Eu acho que é isso que a arte faz. Ou qualquer coisa que você possa chamar assim. Poucas chaves abrem as portas que estão dentro da gente e a arte é uma delas. Ela abre essa porta que está dentro de você. Mexe com coisas dentro de você que você nem sabia que existiam ou que você já sabe que estão lá, mas você não sabe o que faz elas se mexerem. E revela coisas inexplicáveis que a gente não sabe dar palavras pra elas. A gente só consegue sentir quando consegue sentir. Porque às vezes é um sentimento tão novo ou tão grande que você não sabe nem sentir. A gente precisa de ajuda até pra sentir. É um texto ou é arte? É um vídeo ou é arte? Tem obras que elas vêm fazer isso. Elas vão nos ajudar a sentir. Porque a gente se desabituou, porque a gente não sabe, porque a gente não teve essa experiência ainda. Tomara que vocês encontrem obras assim que façam a arte de vocês pular pra fora. É vida ou é arte? É amor ou é arte? É relacionamento ou é arte? Eu busco obras que me façam saltar pra fora de mim. Que me façam franquejar um pouquinho os joelhos. Que me mostrem que tem outras possibilidades que eu não vi. Que tornem a vida um pouco mais criativa. Um pouco mais insuportável. Que me façam... Que me reflitam em outros lugares. Que me delatem. Que me entreguem. Obras que me entreguem. Que eu não consiga mais esconder. Porque eu tô diante de uma obra que me delatou. E eu fico constrangida diante dessa obra. Porque ela está revelando coisas que eu não queria que fossem reveladas. Ou que eu tenho medo que sejam reveladas. que eu queria manter escondidas. Que eu queria manter secretas. Existem obras assim. De música, de teatro, de dança, de grafite. De tudo. É trabalho ou é arte? Hã? Eu não sei se eu sou artista, né? Eu não tenho como saber. Mas é o mínimo que eu posso falar sobre mim. É o máximo e é o mínimo que eu posso falar sobre mim. Que eu crio sem parar. O que eu mais gosto de fazer na vida? Criar alguma coisa. Eu gosto de encontrar pessoas pra fazer nada. Pra conversar. Mas se eu tiver a oportunidade de criar alguma coisa com você. Eu vou ser muito mais feliz. Eu sou humana quando eu crio alguma coisa. Eu me sinto humana. Eu me sinto parte. A minha sensação de pertencimento. Que é essa coisa tão importante que a gente fica buscando. Vem quando eu estou criando alguma coisa. Sozinha ou acompanhada. Eu me sinto parte do mundo. Parte do planeta. Das estrelas. Dessa bola que gira no espaço sideral. Dessas pessoas que criam esse monte de coisas que estão expostas aqui. Eu me sinto parte de você. Eu me sinto. Eu sinto que eu estou no lugar. Eu sinto que eu estou no lugar certo. Fazendo a coisa certa. Quando eu estou criando alguma coisa. Um vídeo. Um desenho. Um áudio pra mandar pra alguém. Uma ideia simples. É quando eu me sinto viva mesmo. É quando as coisas fazem sentido pra mim. E eu vejo isso em muitas pessoas. Eu acho que o ser humano tem essa capacidade de criar. E quando eu vejo pessoas fazendo isso. Elas estão felizes. Elas estão realizadas. Elas estão criando alguma coisa. O que faz sentido às vezes só pra elas. Só pra aquele pequeno grupo. Quando eu facilito algum encontro. Em alguma empresa. Ou grupo. Elas estão fazendo algo que faz sentido pra elas. Mas faz sentido. É criação. Está movendo o mundo na direção que ela acredita. Está construindo um mundo. Que faz sentido pra ela. Isso é viver. Isso é estar vivo. Numa exposição. Numa cidade nova. Não siga nenhuma regra. Deixa as coisas surpreenderem você. Acredita que se você for pra direita. Tem alguma coisa lá na direita que você tem que ver. Eu acho que é isso que a gente busca quando vem numa exposição. Ou até mesmo no teatro. Um show. Não faça um roteiro. Não leia as instruções. Sai caminhando. Se perca. E depois você usa um GPS pra voltar. Quando a gente vai num lugar onde tem artistas. Onde tem arte. A gente vai buscando respostas pra algumas sensações. Pra algumas dúvidas. Respostas sobre a gente. Que não estão em lugar nenhum. Ou aparentemente não tão fáceis de encontrar. E se você foi pra direita e viu uma obra e não viu uma outra. É porque você tem que ver essa. Você acredita que é essa. Você vai atrás dessa. Vai se comunicar. Deixa ela te surpreender. Deixa ela te dar um tapa ou um abraço. Deixa essa obra falar com você de forma surpreendente. Toda vez que eu vou ao teatro eu sento como se eu fosse uma criança esperando uma coisa incrível acontecer. Geralmente eu me decepciono um pouco. Mas nunca essa decepção me fez parar de sentar. Não se prepare pra vida. Quando apaga a luz assim o meu coração já vem na boca e eu já fico esperando algo incrível acontecer. Algo incrível que eu sei que o teatro é capaz de proporcionar. Eu sei que ele pode chegar lá. Mesmo que eu não veja isso realizado. Eu vejo às vezes um espetáculo que me alimenta por uns 5 anos de dança ou de teatro. E vários outros que não mexem comigo. Mas eu não desisto. Porque essa coisa que ele faz comigo. Esse lugar onde ele mexe é muito importante pra mim. E ele precisa ser exercitado. Ele precisa ser provocado. Ele precisa ser mexido. Então é isso. A arte até o pescoço. Muita. Em todos os lugares. Que você encontre um lugar que faça a arte que está dentro de você pular pra fora. Pra que você possa se observar. Pra que você possa se reconhecer. Pra que você possa se divertir com você mesmo. Não apenas ficar se analisando. Pra que você possa rir da sua própria cara. Pra que você possa aproveitar a sua companhia. Tirando de dentro de você as coisas que estão escondidas. Talvez não escondidas, mas guardadas.